Fala rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês, comigo está bem, galera, você que não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo aí no meu canal, mas se inscreva mesmo, se inscreva, viu, deixa o like, tamo junto, galera Vim aqui na academia gravar um vídeo hoje só, né, mano, explicar aqui pra vocês algumas situações que tá passando aí, eu dois dias sem postar vídeo, mano Aí, queria agradecer pelas mensagens, vocês também, né, aquela coisa, Diogo, tamo junto, esquece, mano, eu agradeço muito vocês, tá ligado, é Mano, eu tenho hora que, porra, dá uma saudade de casa, dá uma vontade de ver a família, entendeu, eu sei que tá ligado, do tanto tempo que eu já tô aqui, mano Eu nunca fui na minha casa depois que eu vim pra cá, entendeu, porque o pai tá correndo atrás Aí também, mano, ô, vocês param disso, mano, ficar falando merda aí também, coisa que não sabe, tio, coisa que, falando, tem gente falando coisa que eu nem fiz aí, mano É frieza, fala mesmo a verdade, pai, ô, tá chapando, fica querendo meter o louco aí logo em mim, logo Eu não tô nem ligando pra isso daí, não, eu não vou nem conversar muito aqui, não, sobre isso daí, que eu já sei o que é que quer nisso daí Já sei o que é que quer mesmo, não vou, não vou dar pra vocês não, beleza Sim, galera, sobre eu ir pra casa, mano, quero o que eu tava falando, tá ligado aí, hein Eu queria ver com vocês também, mano, o que é que vocês acham, pá, sei lá, passar uns 15 dias lá Dando uma em volta de jumento, gravando, entendeu Mas tem que falar primeiro com a galera, pra ver se, quando é que pode ir, como é que, entendeu Porque pode ir, né, mas, assim também, bora, bora, não, né, assim bagunçado também, né Porque eu tenho meus compromissos, né, tenho meus negócios, agora eu sou um empresário Empresário, empresário é o caralho Pois é, mano, aí eu tava pensando em ir pra casa, tá ligado Me deixar a mansão maromba, assim, pelo, sei lá, pelo tempinho, né, mano, ver minha família, tá louco Tô louco pra voltar lá onde eu moro, sei lá, mano, ó O pai tem que renovar, comer a galinha caipira, sei lá, ó, pode mostrar muito não, né A galera se apaixona, porque o pai também, o pai é feio Comente, o pai aqui, não é lá essas coisas, mas também, é que nem o cremosinho diz Nem bonito demais pra te dar trabalho E nem feio demais pra não coisar, só o básico, é que eu sou só o básico Pois é, mano, aí eu tô vendo aí, eu tenho que ir em casa, tenho que renovar as energias de casa, mano Tenho que dormir em casa, numa rede, tá ligado Tenho que ficar relaxadão pra eu poder recuperar as energias pra voltar pra guerra, né Porque tem a galera aí que tá botando pra judiar mesmo do letrado, viu, meu filho Parece que aí juntou tudo e dá, mas tem aquele ditado É um dia da caça e outro do caçador, entendeu, mano Aí quando eu for em casa e voltar recuperado, né, energias, psicólogo, tudo Né, porque eu acho que meu psicólogo também não tá ruim assim e tal Ainda dá, sei lá, pra não participar de nossa quinta guerra Ir pra lua fazer várias merdas ainda Mas meu psicológico, ele vai ficar normal Bonitinho, né Vamos ver, você pode ver, tô um pouco calmo, né Calmíssimo Eu disse, o que que eu vou fazer? Vim aqui na academia, não tinha ninguém Eu disse, ó, já vou logo puxar um vídeo Menina, foram gravar vídeo Tem uma novata aí também Já já ela aparece no canal, né Aí, é isso daí, mano Aí deixa aí nos comentários o que é que você acha, mano Se você também tá que nem eu, tá carente Se tá muito tempo fora de casa Precisa ver sua família, né, mano Daquele jeito, pai Daquele jeito que nós gostamos, entendeu De chegar em casa assim, então a comida daquela Que a pessoa até costuma muito de comer, mano Ô Oxi Tem muito tempo que eu não como uma comida mesmo Ir em casa, entendeu Tipo Ir lá em casa e comer comida, pá Aí o pai fica como? Fica carente, mano Fica daquele jeito Naquela Ansiedade Não, ansiedade também Eu não sou Eu não sou assim, muito Ansioso Sou um cara calmo, tranquilo Entendeu? Sou um cara bem tranquilo Não gosto de mimimi Gosto de Ah, mas Toda treta tu tá, mano Não é toda treta eu tô Treta a galera me coloca Entendeu? Aí eu sou daqueles caras assim também Que Não gosta muito de confusão não Entendeu? Dá uma fazenda Pra não entrar numa confusão Mas depois que entrar também, papai É dez fazendas Pra não sair de dentro Entendeu? Então quando você for Queria arrumar um assunto comigo Você Veja só o que você vai arrumar Beleza, pai? Quando eu entro Num trem Dei Eu não entro brincando não Beleza? E não entro também Pra sair como perdedor Não, pai Então é isso daí, mano Pra avisar logo Vocês ficarem ligados aí Vocês que ficam Com mimimi aí Beleza? Falar também A galera Porra, diz uma frase motivacional Galera, vocês sabem que faz A motivacional é que o meu parceiro Menino da Goiaba O menino da Goiaba Ele é É fera Porque o bicho expira Sai de dentro do peito dele Eu não vou passar um negócio pra vocês Falsificado Entendeu? Então vou Passar a minha mesmo, né? Ó Primeira coisa Mensagem negativa Que a pessoa vai passar pra você Mensagem que eu digo É palavra Diário Entendeu? O negativo Pode ser o Papa Francisco, meu parceiro Tá dizendo pra você Você parou? Fala atenção Parou? Não, não quero saber não Ah, não Mas eu que tô falando Não quero saber Tem que ser mensagem Positiva Outra coisa Tá falando que você Não vai vencer na vida Que você não consegue Pare Fique calmo Não vai se estressar Pouca coisa Só mande tomar no caneca E já era Sai dali de pé Daquela pessoa Entendeu? Se hoje Tá ruim pra você Não precisa se preocupar não Amanhã vai tá pior Só pra ver se você é mesmo Aquele cara que Tá firme e forte ali na guerra Então o segredo É não desistir Sempre persistir E é isso daí, meu patrão Entendeu? Se eu tivesse desistido Muitos conselhos aí Se eu tivesse ouvido Tipo da minha família mesmo Sei lá Na hora dessa Você tá caçando No Enem aí Alguma coisa Era pra não estar na escola Né, mano? Ou então formado aí Sendo professor Pra ganhar no dia Que a prefeitura quiser Como muito Parente meu Que eu vejo aí Que zoava Não sei o que Que eu não tinha estudo Ah, fulano tem Ensino médio Fulano tá fazendo Não sei o que Hoje eu vejo Muitos aí, mano Que acordam Seis horas da manhã Tá ligado? Vai trabalhar Alguns Falavam mais pra mim Que eu era doido Era Era o que eu mais Discutava Era que eu era doido Que eu falava besteira Que eu falava Que não Coisa sem pensar Que eu era doido Que eu era doido Que eu era doido Fala aí Alguns da minha família Quando vê isso Fala aí O que 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 vocês mais falavam Poucas pessoas Às vezes, mano Até Dali de perto mesmo Tem um que fala Ô, você vai conseguir Ô, mano Mas você vê Na palavra do outro Quando a pessoa tá Acreditando de verdade Muita gente não vai acreditar Em você Vai falar Ah, acredito Mas dá pra pessoa ver Que a pessoa não tá Muito acreditando em você Poucas pessoas Acreditaram em mim Entendeu? É por isso que até hoje Eu tô na Correria aí Tentando É Fazer alguma coisa legal Mano Pra minha família Pô Mas pra mim Entendeu? Pra mim E E por Por aí Que tá vindo aí, né? Tá nascendo Depois eu explico Pra vocês, mano Eu quero Quero Fazer tudo direitinho Pra explicar pra vocês Pra depois vocês Também não ficar Enchendo meu saco Enchendo o saco Da dona lá Ah Tá Ah Não tá Ah é Ah não é Então Vou deixar pra fazer Tudo direitinho Pra também não ficar Passando coisa Errada aí pra vocês Beleza? E é isso daí, mano O vídeo de hoje Também não foi aquele vídeo Ah, nossa, Diogo Eu pensei, sei lá Que tu ia Dar uma beijoca Safadeza Mano, nem tudo vai ser Safadeza não, pai Entendeu? Que agora eu sou um homem De família Capacitado Eu tava pensando aqui Será que eu vou mudar, mano Em torno do tempo Mudar, sei lá Pra pior Ou pra melhor, né Mudou A pessoa muda a vida Ou pra pior Ou pra melhor Eu tava vendo aqui Que Eu mudei, né, mano Um pouco Os conteúdos A galera vem falando aí Pô, Diogo Mudou Os conteúdos Da Juquiro Lá não sei aonde Lá Capabó De cansação Mano Vocês tá ligado Que Eu tô no Em São Paulo Eu não tô mais trabalhando Que nem eu trabalhava mesmo No No pé exato Que vocês vir Entendeu? Aí, então Mudou mesmo Claro Agora tem muita mulher Gotosa Pra mostrar pra vocês Entendeu? E claro que mudou, pai Mas não que o pai Perder a essência Entendeu? Então Só esperar, mano Tem que calma Que quando o pai voltar Pro Nordeste Vai sair daquele jeitão Os vídeos Entendeu? Pra não ficar muito Também Pô, Diogo Ô, mano Deixa aí as ideias de vídeo Pá Beleza? Tamo junto, galera O vídeo foi isso daí, galera Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like Comenta bastante aí, galera Tamo junto E é nóis Tchau